Fala galera, beleza? Sou o Evaldo Calais Hoje eu vim ao Ceará pra gente rejuntar o apartamento No último vídeo eu mostrei Que nós terminamos a cerâmica E hoje a gente vai Rejuntar, colocar o vaso Tanque, pia, beleza pessoal? Acompanha no vídeo aí Jorge Daniel Colocando o vaso Ceará já começou a rejuntar Começou não né? Já tá quase terminando E aí Ceará? E aí galera Show Aqui galera, a bancada Ali tá o tanque Eu tive dificuldade Pra poder conseguir fixar O parafuso A bucha que eu tô usando é essa aqui Só que aí eu colocava ela Ela girava direto né? Aí eu fiz esse furo aqui no drywall Pra poder segurar Com a mão, a bucha atrás E aí deu certo E esse furo não vai atrapalhar Porque vai entrar uma carreira de cerâmica Em cima da bancada Nós estamos fazendo da mesma forma Que vai ser entregue a obra né? Esse prédio vai ser do programa Minha Casa Minha Vida Então ele não A gente não vai fazer essa parede de cerâmica Ele vai ser entregue Só com a carreira de cerâmica Em cima das bancadas Beleza pessoal? Acompanha no vídeo aí Esse vídeo faz parte de uma playlist né? Já tem outros vídeos desse Apartamento modelo Que a gente tá fazendo aqui Dentro do Shopping Mestre Álvaro Quando eu voltar aqui Eu vou tá mostrando mais Já Já pintado né? Já com a marcenaria Esse aqui vai ser todo mobiliado Pros clientes visitar né? E quem for tá comprando Pra ter ideias também De decoração Entendeu? Tá sendo feito pela arquiteta Acompanha no canal aí Que eu vou tá mostrando até o final Vocês vão ver Esse apartamento vai ficar show de bola Hoje graças a Deus Conseguimos terminar mais cedo um pouco né? O serviço que a gente veio fazer Que foi o rejunte E colocar o vaso A pia O tanque Que a gente começa a trabalhar À 11 horas da noite né? Então agora já é umas 3 horas da manhã A gente vai embora descansar É isso aí Tudo certinho Limpinho Que amanhã vai entrar o pessoal da pintura O que é isso aí O que é isso aí O que é isso aí Beleza galera? Dá um like aí, se inscreva no canal E até o próximo vídeo, Deus quiser